Hoje é dia de clássico das multidões, e essa multidão vai estar torcendo de casa. A gente já tá se preparando. Já tô aqui limpando a TV. Assim a gente vai ver bem melhor todos os lances. Viu, seu juiz? E vocês, Nicolões, como estão, hein? Por aqui, a torcida tá completa. Completíssima. Pernambuco, tá ansioso, mas o clássico das multidões. Então se liga, hein, gente, porque hoje, às 4 da tarde, tem clássico das multidões aqui na Globo.